Uma caminhonete que havia sido roubada no estado do Rio de Janeiro foi recuperada na BR-262 após os policiais rodoviários federais realizaram a fiscalização ostensiva aos veículos e o motorista que usava a rodovia na região de Água Clara. Alfredo, mais um carro recuperado. É, Israel, base essa da PRF que é uma das que mais fazem apreensões no estado E no Brasil, eles faziam ali uma fiscalização de rotina para evitar o trânsito de produtos ilícitos e também para coibir ações delituosas de condutores quando abordaram a picape Hilux de cor vermelha com placas do Rio de Janeiro e passaram a investigar o veículo. As placas não batiam com a documentação passada pelo condutor então foi questionado de onde ele teria saído, para onde ele ia e qual documento valeria do veículo, já que não estava batendo ali com o Cadastro Nacional. O motorista então ficou nervoso, disse que estava tudo certo, que havia recentemente comprado o veículo mas durante uma checagem mais minuciosa, os policiais conseguiram identificar que o veículo teria sido roubado no último dia 16 na cidade carioca do Rio de Janeiro, capital fluminense e teria sido colocado em placas frias nesse veículo para ser levado para Campo Grande aonde seria trocado por entorpecentes. O homem confessou que teria recebido uma oferta em dinheiro para levar essa caminhonete da capital fluminense até a capital morena, aonde entregaria para um grupo criminoso e esse grupo pagaria com entorpecentes que seria levado posteriormente em outro tipo de serviço para o Rio de Janeiro. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de receptação, foi levado para a Polícia Civil de Água Clara aonde foi autuado em flagrante e a segue na cadeia pública de lá. Ali, é claro, ele vai fazer parte ali do rol de presos com outras pessoas que foram presas nesse final de semana, Israel, por conta de outros crimes, além de tráfico de drogas veículos roubados também recuperados pela PRF naquela base ali no KM 141 da BR-262 em Água Clara, Israel. Obrigado. Obrigado.